Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Vou levar vocês comigo pra bater perna, tá? Nesse fim de semana. Acho que eu vou gravar hoje, que é sábado, e amanhã, domingo. O meu dia já vai começar super animado. Eu tenho um aulão de spinning agora, logo pela manhã. Estou maquiada porque sou dessas, tá? A gata faz exercício maquiada. Mas vou mostrar pra vocês o look. Vou estrear look novo também, fitness. Estou muito empolgada aí. Quem sabe, né? Não vem uma Isabel Fitness aqui neste canal e eu compartilho tudo aqui com vocês. Mas antes de começar, tá? Se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrita, e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Se você gosta de vlog, temos vlogs. Se você gosta de vídeo de comprinhas, comprinhas da Shein, provador, enfim. Tem muita coisa, sempre tem novidades aqui nesse canal. Vídeos todas as semanas, tá? Então, fiquem juntinhas aqui comigo e bora começar esse dia, né? Antes eu vou mostrar pra vocês o look que eu separei, tá? Tá bem bonitinho. E aqui está o look que eu separei, que na realidade não era esse que eu queria, tá? Eu estava atrás de uma calça que eu tenho, que eu adoro, uma legging, só que eu não sei onde vai parar, gente. Eu tenho poucas roupas fitness e essa era uma das minhas calças favoritas, não encontrei. Mas lembrei que eu tenho um conjuntinho da Plie. Vocês conhecem essa marca, gente? Eu adoro, eu adoro Plie. Aí eu tenho aqui, ó, que eles me presentearam, inclusive, em uma ação que eu fiz, lá pra eles, com essa bermudinha de compressão. Ela fica bem justinha, sabe? Ela comprime bem o corpo e ela tem a cintura muito alta. Depois eu vou mostrar pra vocês no corpo, tá? Mas chega quase a encostar, assim, no busto, sabe? Eu adoro. Muito linda. Eu vou estrear, né? Ó, novinha, dessa linha aqui, sem sil, tá? Aqui é o cropped, o top, né, na realidade, que faz conjuntinho. E ele é duplo, ó, tá vendo? Olha isso, gente, vocês têm noção? Dá uma sustentação mara. Aqui as costas, ó, tá vendo? O Plie, também novíssimo de tudo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que tem o código do top, tá? Pra quem se interessar. É carinho, né, Plie, mas vale muito a pena. Aí tem até boné, tá? A gata se empolgou. Tem aqui um bonezinho, só pra vocês tirar um pouco do pelo, né? É que não tá tudo isso, tá, gente? Aqui no vídeo, o preto sempre mostra assim. Mas vou de bonezinho. Aí tem essa t-shirt de Urbani, que acho que tem tudo a ver, porque você sabe como eu sou vergonhosa, né? Não uso um top, assim, só ele, purinho. Eu sempre jogo alguma coisa por cima. E aí eu vou colocar essa t-shirt de Urbani, que olha isso. Princess in Train, tá? A própria Princesa Fitness. E aí eu vou estrear também esse Adidas. Lembram que eu mostrei pra vocês no vídeo da Amaro? Esse daqui é da Amaro. Eu falei que eu precisava me animar, me exercitar. E aí, ó, veio, gente. O universo está conspirando a meu favor. Sinto que é o meu momento. Eu vou estrear esse lindão aqui, ó. Meinha também, mais alongada. Esse é o look. Vou mostrar pra vocês no corpo em três... Aquela, né? Três. Três, dois, um. Tchadã! Temos aqui o lookinho da gata, que tá super confortável, gente. Que delícia. Essa bermuda é daquele tipo que comprime tudo, deixa tudo bem preso no lugar, mas não prende a tua circulação, sabe? Você tem movimento e você se sente livre. Eu gostei muito. Fora que ela é linda. Depois eu vou ver se tem outras cores dela também. Porque a gata precisa começar a treinar e eu acho que eu vou gostar bastante desse modelinho aqui, né? Pro dia a dia. E olha como ela tem a cintura bem alta, tá vendo? Ó, muito, muito alta, gente. Olha como ela dá aquele lifting, né? Aqui também, ó, gostei muito, muito, muito. Cintura aqui, ó, vem até aqui no peito, se puxar mais, sabe? E aqui o cropped, se juntar aqui, parece até um macacão, tá vendo? Mas é isso, o tênizinho no pé, a gata tá pronta, pegar minhas coisas agora, chave, bolsa, documento e correr pra não me atrasar. Já estou aqui no shopping, só que eu descobri que eu tenho um kit pra retirar. Vai ter uma camiseta personalizada, tá? Então tem que entrar aqui na companhia atlética pra retirar o meu kit e eu já vou começar a me exercitar. Tô empolgada, tô animada. Ó, gente, esse é o kit, ó, pedal na feira orgânica Shopping Anália Franco. Aí vem uma camiseta, aqui tem todos mais uns brindezinhos e é isso, bora lá pra eu não me atrasar, que eu sou da próxima turma. Tô toda paramentada aqui com a minha sacochila. Agora eu vou lá pro provador, né, pra trocar o lookinho da gata. E eu preocupada com camisa e tudo. E tem todo um babado aqui, gente. Essa academia é grande, viu, Chico? Inclusive já vou depois dar um tour aqui, fazer um tour, porque eu tô procurando academia pra poder começar, né, a treinar, saúde, vida nova, quase nova, Isabel Picheres. Deixa eu ver se não tá passeio. Não, tô entrando aqui agora no vestiário. Mostrar pra vocês o que veio dentro do meu kit, tá, ó. Uma garrafinha d'água, uma toalhinha personalizada, pedal na feira, a camiseta que eu já vou vestir e tem vários brindes aqui, gente, ó. Vale presente na Yogini, eu amo a Yogini. Tem aqui uma amostra de vitamina C de ádicos, que eu adoro também. E esse aqui, que eu acabei de falar pra vocês que eu quero, né, ver, depois conhecer mais a academia. Olha isso aqui, ganhei uma semana pra ver aqui como é que funciona, se eu gosto, e aí eu já faço a minha matrícula. Mas amei. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Muitos presentinhos. Deixa eu correr aqui, porque eu me empolgo falando e eu me atraso. Deixa eu ir lá. Tcharam! Uniformizada, ó. Tá vendo? Azulzinha, clara. Gostei, ó. Cobre aqui, peguei a G, e é isso. Bora lá pro local agora do evento. Gente, é gigantesca essa academia. Olha isso. E aqui em cima tem uma lanchonete. Bem grande, gostei. Tô indo lá pro espaço do evento agora. Fica aqui no estacionamento, na área externa. Ao lado da feira orgânica, que tem aqui no shopping também, uma gracinha. Depois eu vou poder escolher algumas frutas, algumas coisinhas. O pessoal do shopping tava falando. E também quero passar na Zara, né, gente? Tá tendo sal do Zara. Hoje é o segundo dia. Acho que é o segundo dia. Depois vou dar uma corridinha. Depois do que sobrar de Isabel, né? Olha o carro passando, socorro. Do que sobrar de Isabel, eu corro lá na Zara pra mostrar um pouquinho pra vocês. Chegando aqui, gente, ó. Bem legal o ambiente. Fica aqui ao redor da feira, né? Tem música, tá? Então, não vou conseguir falar muito. Eu tô bem preocupada, porque a aula é puxada, viu, gente? São 45 minutos aqui, ó, pedalando sem parar. A gata sedentária sem se movimentar há anos. Vamos ver como é que eu vou me sair. Não vale rendatinha, viu? Vou escolher minha bike aqui. Vou ficar bem escondidinha, né? Não ficar muito na frente, não. Então, apoiar minhas bugigangas aqui e esperar alguém me ajudar. Porque aqui, ó, pra mim, em grego, não sei como que ajusta, mas tem aqui os instrutores. Cervosa, gente. Será que eu dou conta? Começando em 3, 2, 1, tá? Vou ter que guardar o celular. Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês. Na aula de hoje, começamos logo cedinho. E vamos se divertir em primeiro lugar, tá? O que eu quero de vocês é diversão. O resto, a gente toca de pau. Grita aí, gente. Faz barulho aí, meu povo. Bom, morri, mas faço bem tomando aqui um detox. Jesus amado, consegui, viu, gente? Consegui. Obrigada aí pela torcida. As pernas tremendo mais do que tudo nessa vida. Mas amei. Adorei. Agora eu tô aqui tomando esse suquinho, comi uma frutinha. E depois vou lá no shopping pra mostrar pra vocês um pouco do saldo da Zara. Preciso fazer umas coisas também. Tem mais a meia, 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 já quero mais. Peguei aqui um pastel de escarola. Tá muito bom. Uma delicinha, olha, pequenininho assim. Para me alimentar, não é mesmo? Saldo dessa aula. As pernas marcadas, porque debaixo do sol, né? Depois eu mostro pra vocês a beleza que ficou. E uma dor tremenda, absurda, medonha na virilha. Meu Deus, como dói isso. Jesus! Entrando aqui, gente. Bora lá. Vamos ver o que sobrou, né, desse saldo. Deixa eu ver se é o segundo ou terceiro. Tô meio perdida nas aves. Eu acho que é o segundo dia hoje. Não sei. Mas geralmente o primeiro dia já é um auê, né? Já ficou tinha aqui, um criancinho. Mas vamos ver o que sobrou, né? Esse shopping tem muito movimento. Então, normalmente, a Zara aqui já é cheia. Em saldo, eu não sei o que vamos encarar aí pela frente. Mas vamos lá, né? Olhem a vitrine da C&A como tá bonita. Laser perfeito, lindão. 300 reais, assim, poliuretano. Nossa, tá bem bonito. Uma jaqueta puffer bem maxi, ó. R$359,00. Eu acho que aqui ainda não está em salto, gente. Mas quando tiver, eu venho aqui também. Porque geralmente quando a Zara entra, depois... Olha lá. Várias entram, né? Mas eu gostei muito dos look-ins. Aqui é mindset, ó. Adorei isso aqui. Não gostei muito dessa renda preta. Acho que pesou, sabe? Ó. Mas eu gostei, assim, do conceito. Um slip dress com uma jaqueta de couro, né? Trazendo mais peso. Adorei também esse casaco, essa saia aqui. A voz tá tremendo, tá, gente? Vocês relevem aí. Ó, que gracinho esse aqui. Um lima. Um cardigan. Muito bonito. Blazers. Muito blazers. Olha que corte bonito esse daqui. Adorei. Ele é mais over, né? 329,00 o preto. Toque gostoso. Gostei. Nossa, tá bem lindo esse preto, viu? E esse azul... Já gelei aqui, né? R$49,99. R$32,99,00 também. Vestido. Aqui o casaco de perto, gente. Ele é mais maciozinho, sabe? Bem fofinho. Os botões, assim, com pedrarias. Ele é mais curto também. Muito bonito. Forrado, ó. Esse daqui, R$369,99. Olhem só o que temos em seio também. Chutes. Muitas coisas lindas, né? Meu Deus. Que saudade que eu tenho de fazer pela chutes, gente. Olha quanta lindeza. Quanta coisa bonita. Olha aqueles rosas ali. Maravilhosos, né? Ó, tô vendo de R$620,00 por R$430,00. De R$490,00 por R$343,00. Bastante peças, bastante modelos. Aqui é a coleção nova. Olha que lindo. Essa loja é maravilhosa, gente. As coloridas. Mas é isso, né? Sal dos chutes ainda é muito puxado, né? Mas são modelos muito diferenciados, né, gente? Tenho um carinho por chutes muito grande. E eu tô perdida. E deve ser aula de spinning. Não sei pra onde que é a Zara. Eu venho direto nesse shopping, tá? Só pra vocês saberem. Mas já, já eu acho. Chegamos. Saldo Zara. Vamos entrar. Jogos Vorazes. Como é que tá essa loja, hein? Tô vendo muitas pessoas. Aqui na entrada, alguns sapatos bem bonitos, tá? Que eu já mostro aqui pra vocês. Casacos. Esse daqui, ó, mais alongado. Assim, mais puffer. É de R$699,00 por R$499,00. Olha esse que bonito. É um escarpão. Beige. Aberto aqui atrás, né? Mais slingback. De R$329,00 por R$199,00. Olha que lindo que esse recorte vê aqui na frente. Meu Deus, o salto! Que lindo! É dourado cromado. Muito bonito. Aí tem o preto também. Deixa eu ver o salto do preto. É dourado também. Olha que chique. Qual vocês preferem? Preto ou bege? Eu prefiro o bege. Achei mais chique. Esse é lindo demais. Tá R$200,00, ó. No animal print. Até o saltinho também. Ele é acetinado, tá vendo? E aí na amarração, que vai no tornozelo, tem esses cristais. Ai, que lindo! Esse não tem nada. Ou é porque perdeu? Não, acho que esse não tem nada mesmo. Aí tem esse daqui, pink. Bonito também. R$159,00. Eu acho que tá no valor ok. Tá? Acho que tá legal esse daqui. Pra aproveitar. Tem o verde também. R$159,00. Olha que bonitão, gente. Ele tem um brilho porque ele é acetinado, tá vendo? Mas é um brilho chico e sofisticado. Até o saltinho, tá vendo? É o taquinho. É verde também. Esse daqui, meu Deus do céu. Não acredito nisso. Olha isso. Nunca tinha visto pessoalmente. Porque ele brilha. Que número que é esse? Pelo amor de Deus. 36. Pena que não é meu número. Juro. Eu levaria. Eu tô louca e obcecada por esse sapato. Mas ele é tamanho 36 e o calço 37. Vou aqui agora na parte do 179. Que me chamou atenção essas cores aqui, ó. E tecidos diferentes, texturas diferentes. Tá vendo? Mais acetinado. Olha que blusa bonita. Com esse detalhe aqui. Entrelaçado, né? Nossa, deve ficar muito bonito. Com uma calça de alfaietaria, cintura bem altona. Essa daqui é muito bonita. Essa aí é a face dupe. Dessa peça faz parte de um conjunto. É um cropped nesse tom de roxo. Bem roxo. Bem berinjela. Então aqui eu não preciso ficar mostrando, acho que, valores de cada peça, né? Porque pelo que eu tô vendo ali, 179, tá? Tudo é 179. Mais blusas aqui. Estampa. Ó. Esse aqui é um trepe. Aqui mais acetinados, ó. Ah, a mesma blusa, ó. Só que cor diferente. Que bonita, né? Chique. Camisas também. Ó. Pão de lavanda. Essa daqui é bem gostosa. Bem macia. Lembra até uma seda. Cores. Ó essa daqui. As estampas, assim, mais psicodélicas. 179. Então aqui, ó. Todas essas blusas, tá? Bastante variedade, gente. 179. Olha quem eu achei aqui. Esse sapato muso, divo, perfeito. Laranjero que eu queria desde o início, gente. Mas é 399. Como pode? Não tenho coragem ainda. Olha que bonito. O solto é bem fininho, né? A diferença daquele que eu tenho da Shein, que é um pouco mais grosso. Esse aqui é muito fino. Ó o meu dedo. Olha o salto. Mas ele é perfeito. Gente, eu acho que esse vlog vai ficar muito grande, porque tem muita coisa que eu quero mostrar. Eu sou dessas, né? Vocês sabem que eu quero revirar tudo e mostrar. Então eu vou parar aqui hoje, tá? No vlog com o Zara. E eu vou começar a fazer um tour, tá? Vou começar a gravar tour aqui, assim mesmo, com esse lookinho que eu estou. É... Pra liberar pra vocês. Por quê? Eu programei pra gravar o vlog pra vocês hoje, que é sábado, e amanhã é domingo. Que amanhã também tem uma coisa bem legal que eu vou fazer. Então pra não ficar muito extenso essa parte da Zara, eu vou finalizar aqui, tá? Depois eu vou, acho que, almoçar. Também tem umas outras coisinhas. Aí eu levo vocês comigo, tá? Mas a gente finaliza a Zara hoje por aqui. Mas acompanha aqui no canal, porque vai ter tour. Agora, gente, eu preciso ir em uma loja de instrumentos musicais que tem aqui no shopping. Atrás de um kit de cordas, acho que de guitarra pro meu marido. Ele toca, né? Vários instrumentos. Eu preciso levar. Depois eu vou comer alguma coisa e vou embora. Mas tá longe de acabar esse dia ainda, porque eu tenho vídeos pra gravar. Chegaram várias coisas da Shein, da Urbanic, parceiros também. Então eu quero liberar muitos conteúdos aqui pra vocês, que eu sei que vocês adoram. E eu quero fazer esse canal crescer, não é mesmo? Não quero chegar aí logo aos 50 mil inscritos. Tô aqui no meu carregador, porque a bateria tá acabando. Preciso achar uma tomada. E tá bem cheia a praça de alimentação. Vou repensar aqui se eu vou comer aqui no shopping. Porque não é tão longe de casa, né? Então eu acho que eu vou comer em casa. A gente tá muito cheio. Pergou até a fome. Mas enfim, por enquanto é isso. Ia falar que eu precisava ir na Amaro também, mas não tem mais Amaro aqui no shopping. Infelizmente. Mas pelo que eu vi falando, parece que vai reinaugurar outra loja da Amaro aqui maior. Então tô bem ansiosa por isso. Mas é isso, tá gente? Não sei se eu gravo mais coisa hoje do vlog, mas amanhã tem um evento para as melisseiras de plantão. Quem gosta de melissa, continua aqui ligada no vlog, porque eu fui convidada pela melissa pra um evento bem legal, pra passar o dia com eles amanhã. Não sei o que vai ter, tá? Ainda vão ser várias surpresas aí pela frente. Mas continuem aqui no vlog. E a gata falou que não ia comer aqui, mas o que que acontece? Meu celular tá quase acabando a bateria. Então, enquanto carrega, eu vou comer, né? Vou aproveitar. Então vamos lá. Saladinha aqui. Vou fazer no meu prato e depois eu mostro pra vocês, tá? Se não, atrapalhada que sou, eu derrubo tudo. A vida de uma vegetariana não é fácil, gente. Só tem carne aqui. E aí a batata que tem tá misturada com frango e eu tive que pedir pra trazerem lá de dentro só a batata, mas o que eu consegui é isso aqui. Mas tá bonito, né? Tá colorido, tá saudável. Então, ó, mantendo aqui o espírito fitness. Só tô esperando a batata pra finalizar aqui. Desisti da batata porque veio com um pedaço de frango. Falei, não, gente, não dá. Então esse é meu prato mesmo, tá? Saladinha, aqui uma abóbora, ervilha, arroz, cucunha. Tá uma delícia, tá bem gostoso. E ali, ó, vai ficar carregando meu celular, por aí, ó. Oi, gente, mais um dia de vlog. Já estou indo pro shopping, pro evento da Melissa. Hoje tá um tempo bonito, mas tá frio. O céu tá abrindo agora, tem um solzinho, mas tá frio. Então, tô aqui com o casaco, aquele casaco da Mara, que vocês adoraram. E é isso, tô indo lá pro evento. Não sei o que me aguarda, não sei do que que é. Não sei se é coleção nova, não sei ainda muita coisa. Mas vamos descobrir juntas. Agora o sol estourou aqui em mim. Mas é isso, tá? Depois preciso passar em alguma loja. Vou ver lá no shopping se eu encontro o modelo da minha chapinha, que eu derrubei. E não tá funcionando de um lado, sabe? Só tá esquentando de um lado e tá horrível, porque não alisa, né, direito. Tá meio rebeldezinho aqui. E é isso que eu tenho pra fazer hoje, tá? Vamos juntas para mais um dia de vlog. Cheguei, gente. O shopping ainda está fechado, ó as lojas. Todas fechadas, ainda está vazio. Mas como o evento é um café da manhã, eu acabei de descobrir, recebi uma mensagem. Eu pude entrar, mesmo com o shopping fechado. Um shopping só pra mim, ó. Não tem ninguém. Deixa eu achar agora a loja da Melissa, que eu não faço ideia de onde fica. Achei. Lado ao contrário que eu tô. Do outro lado. Cheguei aqui, gente. Olha só que loja linda, toda colorida. E eu vim no mood certinho, né? Combinando aqui com o meu casaco, eu vou entrar, vou mostrar pra vocês. Tá rolando o seio, tá? É aqui, ó. Melis Seio. Aí tem vários modelos ali. Deixa eu passar aqui. Pra mostrar pra vocês. Tem o belíssimo café da manhã aqui. Olha só quantas delícias. E aqui, ó, o seio. Tem vários produtos remarcados aqui, ali. Aqui também. Aqui é a coleção nova, que já já eu mostro pra vocês também. Ali também tem seio, ó. Tudo bem marcado e sinalizado. Papéis, coleção da Disney. Olha só quanta coisa. Pra quem ama melisse, para todas as melisseiras. É o momento, né, gente? Muitos descontos. Olha que bonita essa daqui. Pra usar com uma bermudinha de alfaiataria. Tá bem legal, né? Uma blusa, assim, de alça mais fininha. Uma coisa bem fresh, bem perão. E tá de R$129,90 por R$77,90. Aqui também, ó, deste lado, tem seio, tá? Ali é a coleção nova. Já já dou um giro pra vocês. Mas aqui tudo é seio. Tem infantil, que eu achei uma fofura isso aqui, gente. Dos ursinhos carinhosos. Olha isso. Que lindeza. Que lindo, né? Aqui também os modelos mais divertidos, né? Infantis. Aqui. Olha que fofura. Meu Deus. Olha o tamanho, gente. Que toco. Da Mônica. Não dá, né? Olha isso. É muito fofo. Aqui é a coleção nova, tá, gente? Vamos surtar um pouco também aqui na coleção nova? Por que não, né? Gostei destes aqui. São aqueles mais fofinhos, né? Estes aqui estão R$3,56, em R$63. Ó, aqui também. Modelos novos. Olha a altura destes daqui. Olha a minha mão. Bem alta, né? Essa verde tá bonita. Gostei dessa verde. Aqui, esse modelo, acho que é clássico, né? Acho que é um modelo clássico de Melissa. Gostei dessa também pro verão. Fica bem legal isso aqui, né, gente? Uma saída de praia, um biquíni. Fica bem legal. Deixa eu fazer vocês passarem vontade com essa mesa aqui de café da manhã, gente. Olha quantas delícias. Vou mostrar pra vocês essa mesa aqui que está refleta, refleta de modelos remarcados, tá? Gostei muito dessa daqui por R$94,90, gente. Eu estou em choque. Olha que bonita essa daqui. Gostei muito. Aí tem que ter mais. Tô até perdida. Tem tanta coisa. Ó, de R$119,90 por R$71,90. Vários modelos aqui também. Lindo. Eu quero um de cada. Eu tô namorando essa, gente. Eu gostei muito dessa. Eu acho que eu vou ficar com essa, gente. O que vocês acham? Eu gostei dela. Ela bem neutra, né? Fácil pra combinar. Ó, rapete. Linda. Vou provar. Aqui mais modelos, ó. Sun. Bem verão mesmo, né? R$89,90. Olha que graça, gente. Ela é bem flexível. Bem molinha. Muito vibes, né? Verão, gente. Essa daqui também, R$89,90. Bolsinhas pra compor também na produção. Essa daqui tá bem legal com salto bloco. Amarração aqui na frente também. Uma tira mais fina aqui. E ela era R$24,9,90. E agora tá R$149,90. Essas aqui são da Colab com a Camila Coutinho. Eu achei muito linda. Tem a verde. E tem a pink também. Olha que graça, gente. A verde tá tudo, né? E agora? A indecisão. Qual? Todo evento, toda festa é a mesma coisa. Isabel sempre sai comendo. Tá indo embora já, gente. Nem vou ficar pra ir atrás da chapinha. Porque o shopping abre mais tarde. Eu não vou ficar aqui esperando, né? Vou ver depois. É a tarde. Se eu dou um pulinho. Lá perto de casa. Porque não dá pra ficar sem chapinha. Aí tá um vento gelado. Cadê meu marido? Tem o que achar agora. Já em casa com a minha Melissa, que eu já mostro pra vocês. Isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos normalizar, gente? Sair de um evento, de uma festinha cheia de docinhos. Vamos, por favor. Como eu não comia nada dos salgados que estavam lá, porque tinham carne, eu trouxe alguns docinhos. Será que eu sou dessas? Deixa eu mostrar pra vocês. A Melissa tá bem linda. Eu peguei a da Camila Coutinho. Ó, é essa daqui. A de amarração. Tinha a rosa, né? Que eu mostrei pra vocês. Tinha também uma num tom de bege. Mas era muito próximo do tom da minha pele. Então, não ia ficar legal. Aí peguei a verde. Porque eu acho que fica legal. Fica bonita a amarração. Fica sensual, feminino. Dá pra usar no verão. E ela é bem molinha aqui, gente. Bem confortável, sabe? Ó o nome aqui da Camila. Então, essa foi minha escolha. Depois eu vou montar a lookinho pra vocês em vídeo de comprinhas, né? E recebidos. Mas eu amei, gente. A loja é bem legal. O atendimento foi incrível do pessoal lá do marketing. E é isso. Pode ser que em breve eu volte, tá? Pra mostrar mais novidades pra vocês. Esqueci de mostrar. Também tem essa gracinha aqui de Jacob Bag. Da Melissa. E veio com presentinhos. Tem um copo aqui. Uma mão é sempre mais difícil. Mas, ó. Tem esse copinho. Da Melissa. Coleção de 2022. Tem cartinha. Pessoal muito fofo lá, gente. Ó. Tem cartinha aqui. E isso aqui que eu acho que é um chaveiro. Acho que acabou. É isso. No caminho de volta eu passei numa perfumaria pra pegar umas coisas que eu tava precisando. Não tinha. Mas a gente sempre acaba trazendo outras coisas, né? Mas isso daqui eu precisava também. Essa cola, porque a minha já tá acabando. Eu uso sempre, sempre, sempre essa daqui. É a que não me dá irritação nos olhos. É a que fixa os cílios pro resto da vida, se eu não tirar. Ela é maravilhosa. É da Yenvy, né? Da Kiss New York. Carinha. Mas dura bastante e eu gosto. Custo-benefício. Essas hastes pra retocar make, sabe? Gosto bastante também. Essa daqui peguei pra testar. Base da Boca Rosa Beauty. Com a mesma fórmula. Só que muda alguma coisa, né? Não sei o que que é. Vou testar. E esmaltes. Eu sempre pego esmaltes nudes da Impala. Gente, são os meus favoritos. Os meus nudes favoritos da vida são Impala. Vocês que sempre perguntam as cores dos meus esmaltes. Ó, esse daqui é o Colan, da coleção Bailarina. Eu amo essa coleção. Coleção Bailarina da Impala. Procurem. Todos. Eu tenho todos e eu amo. Inclusive esse que eu tô usando é esse aqui. E peguei esse daqui da Impala também. Só que é da Juliana Paz, né? Gente, eu adoro. Esse daqui é extra brilho, porque eu gosto pra passar pra durar mais. Pra dar aquele efeito, aquele acabamento mais bonito também. Esse daqui é um verniz. Tudo da Impala, tá vendo, gente? Eu sou cachorrinha da Impala. Eu adoro. E é isso. Comprinha mais ou menos, né? Porque faltou cílios, faltou pó que não tinha. Vou passar nessa reforrada depois. E ver se eu encontro por lá. Mas é isso aqui. Já deu um rim, tá? Tá tudo muito caro. Socorro. Fui buscar a chapinha, gente. Ó, essa daqui. A minha. Exatamente a mesma. A minha, sei lá, deve ter mais de 15 anos. Durou uma vida. E é aquela basicona, sabe? A da primeira linha da Taife. Bem baratinha, 100 reais. Só que assim, ela é excelente. Ela tem um tamanho ótimo, tá vendo? Ela é mais fininha. Então, pego bem da raiz. E eu adoro. Ela esquenta muito. E é isso. Espero que dure também mais uma vida aí. A minha outra já tava bem precária. Aqui já tinha soltado tinta. Então, tava bem ruim. Aí derrubei. Tava esquentando só um lado. Mas essa é a chapinha, tá? Segredo nenhum. Bem basicona. Mas é a que eu gosto. E é a que funciona pro meu cabelo. E com essa cara cheia de oleosidade e cansaço, eu me despeço desse vlog. Espero que vocês estejam gostando aí dos vlogs, tá? Comenta aqui bastante pra eu saber, pra eu entender se é um conteúdo relevante aqui no canal. Se vocês gostam. Eu acredito que sim, né? Cada vlog que eu posto tá aumentando aí as visualizações, comentários. Mas é sempre bom saber a opinião de vocês. Porque eu respeito muito a opinião de vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.